Carnaval é sempre assim, né? Mais de mil palhaços no salão Você começa a dançar e o cara já chega junto O balance, balance, quero dançar com você Aí você pula um pouquinho e o cara já cinema Mamãe eu quero, mamãe eu quero Sabe o que você faz? Você mostra uma camisinha pra ele Se ele disser que não quer, que não use Continua com aquele papo de vai ter que dar, vai ter que dar Sabe o que você faz? Vira as costas e sai cantando Não vai dar, não vai dar não Use sempre camisinha Viver sem AIDS só depende de você